A Receita Federal do Brasil mantém hoje pouco mais de 350 analistas tributários nas fronteiras do país. A Receita Federal precisa contratar mais analistas tributários para a fiscalização. Enquanto um carro é vistoriado, inúmeros veículos entram no país sem nenhum controle, facilitando a entrada de armas, drogas, produtos piratas e contrabandeados. A Receita Federal precisa retomar o controle nas fronteiras. A Receita Federal precisa retomar o controle nas fronteiras do país.